Fala galera do canal Magela iSoft, tudo bem com vocês? Quero iniciar esse vídeo fazendo agradecimento especial para a rapaziada da Alcatea, Kati e ST6 que participaram do nosso jogo neste domingo. Não posso enrolar muito porque o nosso vídeo ficou maior do que o de costume. Então para você que é inscrito, senta o dedo no like. Para você que ainda não se inscreveu, senta o dedo no like, metralhe inscreva-se e um tiro de snap e um sininho para receber as notificações. Beleza? Então vamos lá conferir o vídeo. Valeu! Opa! Christian, tô aqui Tô aqui Show, show Opa, opa, opa Nossa, pô Marcel Marcel Você consegue distrair esse cara aí de cima Consegue distrair ele Pra ele avançar por baixo e tentar pegar ele lá em cima Distrair o cara que tá ali de frente pra você Pra ele vir aqui, ó Passar por baixo e pegar ele lá pelas costas lá em cima Esse aqui tá 12 horas de você, Marcelo É nosso ou é inimigo? Não, olha lá, ele tá atirando Entendeu? Entendeu, Marcelo? Se você conseguir distrair ele Eu mando esse operador aqui por baixo Beirando a cerca pra pegar ele lá em cima Entendeu? Vai, vai, vai Vai tentando descer Pela lateral aqui Pra você ir beirando aqui Essa beirada aqui pra ele poder Pra você pegar aquele cara lá de cima Mas olha aí pra ver se não tem ninguém pra baixo primeiro Entendeu? Ah, correu, correu Vai por baixo Vai por baixo Deixa a gente ver não Olha lá Ele recuou Ele recuou Aqui Vai subir nessa reta aqui, ó Pra você pegar ele lá, entendeu? Oi? É, vai subir nessa reta aqui Olha ele lá, olha ele lá Ele se ligou Tá longe Desce, desce Tenta ir descendo Aproveito que ele não tá olhando, entendeu? Aí você desce Ele viu Vai, vai, vai Desce, desce no valão aí Quem tá te vendo não, vai Pode ir, pode ir Sobe pelas Sobe pelas costas dele Entendeu? Dá a volta pelas costas dele Marciano, mantém aí Ele vai dar a volta pelas costas dele lá Marciano, mantém aí Marciano, mantém aí Marciano, mantém aí Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora 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 Coloca! Coloca! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai você, mais um por aqui E eu vou por aqui com o outro Beleza? Tá pensando em dois, linha reta E a gente ir por aqui Entendeu? Você que sabe, pode fazer o seguinte O grilinho vai reto Dois vai por aqui por baixo E um dá a volta aqui Por cima do morro Se quiser eu vou Vocês vão por aqui então Vai brincar o tempo Não morrer Sem fazer barulho Tem um na cerca Se eu for por aqui vai me ver Tem um aqui Tem um ali Eu não posso avançar aqui ainda Porque ele vai me ver Entendeu? Mas geral no alto do morro Geral tá na caixa d'água Mas geral morto no alto do morro Ai bolinha, vocês estão buscando pra caralho Achei que não ia chegar Tem que usar uma matadura Sua, né? Acho que é sua Da corrida Caralho, subir essa porra É só pra morrer, mano É tão porra Subir esse caralho todinho aqui Vocês estavam muito atentos Não tinha como eu chegar ali, mano Não tinha como eu chegar ali Sua bolinha tá caindo pra caralho aqui Tá, pô Eu pensei assim A minha vai chegar lá Que tá na descida, né? A sua dele não vai chegar não Chegou A sua tá desferindo assim É, né? Não adianta Até que eu bateria Nem contato eu tô conseguindo Mas que já riu Já desliguei aqui Caralho, né? Dá couve Caralho, ele pôs tiro em você ainda Já foi mim? Não foi não? Não Dá couve que ele deve ter mais um Deu mole Deu mole Podia ter esperado Vocês vim comigo de escosta E vim pelas costas De frente O campo aqui cansa, cara Tem muito morro Mano, deu uma volta lá embaixo Aquele lado lá Deu uma volta lá Voltar aqui Subir de novo Voltei e salvei o moleque aqui Tá tentando fazer fogo Tá tentando fazer fogo Tô não, finaliza aí O meu rádio tá descarregado Tá com o rádio jegueiro Fala no rádio aí Deixa eu ver se o meu não Tá copiando, tá descarregar Ah, não tem a frequência Tentar aqui Partida encerrada Magelo foi capturado Ó, bateria Peraí da esquerda Vai embora Sacanagem Já vai vir para a gente Pô, você vai dar para a esquerda Então vamos fazer o seguinte Vamos levar ele Vamos fazer uma missão Vai pelo lado Vamos seimar Vamos seimar Vai tirar a torta dura Mano, você esquece Vai gritando aí Entendeu? Entendeu? Vai ser uma lupa Opa Fiquei engessado 40 minutos Não deixaram sair Fica ali escudido É Você viu minha cabeça ali Eu falei, cara O coronel está aqui em paz É, então Aí fiquei parado Não saí para o jogo Aí, porra Fudeu Bom, pô O campo é grande O campo tem que ter muito operador Para jogar manilha Aqui dá para botar uns 200 Dá, pô Tá mais Tem que saber onde que é a construção Não era o deles Eles não eram lá em cima, não? Lá no paredão, não? Não sei, ué Não, eles estavam tentando detonar lá Não detonou porque não tinha isqueiro Caiu um negócio no chão Pega aí Tem que ver onde era o ponto de extração Olha pra mim O ponto de extração O governo americano Que era uma missão secundária Capturado o general da tropa indiana E transferir isso Tá ótimo Tá ótimo Às vezes o ponto de extração Tá bom Acho pra onde Não, não tinha Não estava muito tempo Era que você botou a mão assim? Não era lá Não era lá em cima Ah, então Então falhou a missão A gente está descendo isso Aham Beleza, não Não deu, vitória Já estourou uma bomba Não entendi Pra gente, a galera já tinha Porra Eu não quero vocês Não entrar no game aqui não É Vem cá, mãe Hoje a gente tem que cantar um trono Bora Mas é, bê Junta aí, junta aí O sol vai mostrar Que está bem sujo De bota Eu pusei na bota Misturou, misturou Eu fiquei se fiado o cano Eu falei Caralho, eu não vou quebrar o cano Aí depois que eu me liguei O que que era aquele cano? Caralho Junta aí, junta aí, bê E aí